Amazônia na forção, canalha, melhor golpista, micara, banqueiro ladrão, isso aí, vai, golpista, melhor golpista, canalha Tá vendendo o Brasil? Qual foi os acordos que foram feitos aí? Aí, o Brasil não está à venda, Brasil não está à venda, canalha, é isso aí, ó, desceu com asfalto, toma isso Canalha, safado, traidor, aí, seu canalha, traidor, foi o Brasil no mapa da fome, né? Criança morrendo, seu canalha, foge mesmo, pode fugir, ladrão, puja, puja que nem um rato Brasil está por céu, Brasil está por céu, traidor, 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 foge, canalha, canalha, filantra, arre, galera